E nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo Lassalvia tem informações sobre a reunião da presidenta Dilma Rousseff com representantes da indústria automobilística. Paulo Lassalvia, boa noite. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. As principais montadoras do país, que respondem por cerca de 3 milhões de veículos produzidos por ano aqui no Brasil e empregam quase 150 mil trabalhadores, trouxeram uma agenda com sugestões para a presidenta Dilma Rousseff. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, Luiz Moan, afirmou que com o real valendo menos em relação ao dólar, a Argentina, que é o maior comprador de veículos brasileiros, deve aumentar as compras nos próximos meses, o que também deve acontecer com as exportações brasileiras para outros países. O caminho correto da indústria é buscar ganhos, competitividade, produtividade e, nesse momento, o fator fundamental é o estímulo e o desenvolvimento das nossas exportações. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, também defendeu que é chegada a hora do Brasil exportar mais, principalmente para a África e para os países do Mercosul. Nós temos um grande potencial para avançar. Nós temos uma taxa de câmbio hoje muito competitiva, em torno de 3,15 reais o dólar. Significa que o país ganhou competitividade em relação a outras moedas fortes. E, portanto, se nós tivermos uma agenda da diplomacia comercial brasileira, integrada com a Anfávia, buscando, primeiro, aqui no nosso entorno, na América do Sul, melhor integração das cadeias produtivas, porque alguns países estão iniciando a produção de autopestas. Por exemplo, o Paraguai está fazendo isso, a Argentina já tem um parque importante, o Chile. Nós podemos integrar as nossas cadeias produtivas, avançando nesse processo e buscando parcerias comerciais, removendo aí barreiras às nossas exportações, especialmente no Mercosul. Também foi criada uma mesa de negociações que reúne cinco ministérios e as principais montadoras do país para discutir o Plano Nacional de Exportações que está sendo desenvolvido pelo governo. Em até 30 dias, a Anfávia e essas principais montadoras do país vão trazer sugestões de projetos estruturantes para o plano. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo Lula, salve. Muito obrigada pelas informações ao vivo.